Olá, gente! Olha de novo aí nessa telinha, professora Michele Cageron. Vamos dar continuidade a nossa semana de treino, de movimento. E para a aula de hoje, é um super mega basta desafio, hein? Então, eu vou pedir para vocês separarem, além de um tapetinho, um caderninho, uma folha e uma caneta. Por quê? A aula de hoje, eu vou pedir para vocês anotarem quantas repetições vocês vão conseguir fazer. Todos os movimentos vão ser por tempo. A gente vai fazer seis exercícios durante um minuto. Daí, eu vou pedir para vocês anotarem quantas repetições vocês vão conseguir fazer. Tudo bem? No finalzinho, quando a gente fizer o primeiro round, eu explico por que a gente vai anotar. Beleza? Prepara. Separa uma garrafinha de água, porque hoje vai ser daquele jeito. Pau na máquina, hein? Bora lá. Deixa eu deixar meu caderninho aqui do lado, porque eu vou anotar também depois. Ah, é importante que vocês anotem. Compartilha lá no grupo para a gente analisar, tá bom? Para a gente discutir um pouquinho, para a gente saber como que está, para eu saber, em especial, como que está o rendimento de vocês. E é importante também para vocês fazerem um comparativo, tá? Já vou adiantar para o que vai acontecer. A gente vai fazer essa aula hoje. Daí, na próxima semana, a gente vai repetir essa aula com os mesmos exercícios, cronometrados, tá? Então, vai ser a mesma aula. E daí, qual que é a intenção? A gente é comparar, tá? A gente fazer esse comparativo. Se a gente conseguiu evoluir, se conseguiu fazer mais repetições, tá? Então, é um desafio e é importante para vocês também analisarem aí como que está o rendimento de vocês. Tudo bem? Então, bora lá. A gente começa com aquela espreguiçadora primeiro. Aquecendo o corpo, as nossas articulações. Vai para o lado. Pode ir um pouquinho para trás. Para frente, deixa o pescoço escondidinho por entre os braços. Solta um pouquinho, de um lado para o outro. Os braços. Aê, ó. Lombar. Vamos aquecer todas as nossas articulações, todos os grupos musculares aí que a gente vai utilizar durante esse treino. Aê. Os dois joelhos em flexão. Relaxa o tronco para baixo. Sobe devagar. Segura em algum lugar fixo, se precisar, ó. Faz um peino com a perna. Aquecendo, lubrificando a articulação do quadril. Ok? Troca o lado. Mesma coisa, ó. Aê. Maravilha. Alonga. Pegou a pontinha do pé. Calca ligado em direção ao glúte. Se atenta à postura. Show de bola, ó. Mesmo movimento do lado contrário. Pontinha do pé. Equilibra. Se atenta à postura. Aê. Solta. Bora lá? Preparados aí? Você vai pegar uma garrafinha de água? Então, ó. O primeiro movimento que a gente vai fazer vai ser o polichiné. Tá? E aqui é a variação. Tá? Então, vai ser um minuto desse movimento. Daí, fadigou. Não para. Tá? Diminui o ritmo. Troca o exercício. Mas, continua no movimento. Ok? E daí, cada um no seu tempo aí. No seu ritmo. Eu não vou contar as minhas repetições. Tá? Não vou cantar. Não vou falar em voz alta aí as minhas repetições para vocês. Mas, eu vou contar mentalmente. E vou anotar também. Então, separa o caderninho também. É importante aí que vocês estejam com o caderninho aí para anotar. Tudo bem? Preparados? Três. Dois. Um. Um minuto a partir de agora. Bora! Bora! Três. 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 Deu. Deu. Anota aí. Olho e chinelo. Olho e chinelo. Eu consegui fazer 60 repetições. Descansa. Solta um pouquinho. Segundo movimento, ó. Já cansou, hein? E essa é a ideia. Agachamento. Vou descer. Voltar. Descer. Voltar. Certo? Quem tá comigo aí, levanta a mão. Desiste não, hein? Vai no seu tempo, no seu ritmo. Diminui a intensidade, se for preciso. Tem um minuto e meio, tá? De um exercício pro outro. Descanso ainda. Então, bora lá. Tá acabando o nosso descanso. Prepara aí. Três. Dois. Um. Bora. Tchau. 3 Vinte aqui, hein? Vinte. Um minutinho, ó. Dá para ver aí? Eu fiz trinta e nove. Bota aí. Ataxamento. Trinta e nove repetições. Descansou? Enquanto vocês recuperam aí, descansam um pouquinho, eu vou mostrar o próximo movimento, que é a minhoca. A gente vai afastar um pouquinho uma perna da outra, joelho estendido, vou caminhar e voltar, tá? Se ficar difícil fazer com os joelhos estendidos, flexiona. E volta. Quanto mais para frente eu for, básico, obviamente, vai ficar mais difícil, tá? Então, respeita o limite do seu corpo, mas lembre-se de se desafiar também. A gente está no nosso descansinho ainda, de um minuto e meio, eu vou ficar na lateral para vocês visualizarem o movimento. Esse movimento é um pouquinho mais difícil, a gente já está fadigado já, então diminui o ritmo se precisar, faz com o joelho flexionado, mas tenta manter o movimento, beleza? Beleza? Bora lá. Três, dois, um, só vai. Bora. Perna solta não. Um minutinho. 14 repetições, hein? Anota aí. Então, minhoca. Anota quantas repetições você conseguiu fazer. Bora lá para o próximo. Estou quase acabando, hein? Próximo movimento, a gente vai fazer agachamento com salto. Então, vai ser esse movimento. Agachei, saltei. Agachei, saltei. Lembrou? Dói meu joelho. Não consigo fazer movimento com salto. Faz só o agachamento. Tá? Volta lá para o segundo exercício, né? Que foi só o agachamento. Bora lá. Ajeita o cabelo. Recupera o fôlego. Esqueci de trazer minha garfinha de água, mas bebe água, se hidrata um pouquinho. Não muito, para não dar desconforto. Mas é importante se hidratar. Bora lá. Então, penúltimo exercício, hein? Agachamento com salto. Prepara aí. Três. Dois. É. Volta, ó. Respeita o limite do seu corpo, mas se desafia também. Ok? Então, é também outra coisa. Não precisa se boicotar. Tá? Então, não importa quantas repetições a colega aí conseguiu fazer, quantas repetições a pro aqui está conseguindo fazer. O treino é seu. Tá? Então, o desafio é para você. Beleza? Então, bora lá. Três. Dois. Um. Bora. E aí O treino é seu. E aí E aí E aí E aí E aí Cansou? Faz sem salto. Continua na contagem aí. Deu? Um minutinho. Dá para ver aí? Eu consegui. Vinte, vinte e três repetições. Engachamento. Com salto. Vinte e três repetições. Show de bola. Pega o tapetinho e vamos para o último. Ajeita o tapetinho. Aproveita para recuperar o fôlego. E a gente vai para o último exercício, que é o abdômen remador. As duas pernas esticadas. Os dois braços lá atrás. Sobe tudo. Beleza? A gente está na nossa pausa ainda. Recupera o fôlego. Bora lá, gente. Não desiste não, hein? Fica comigo aí até o final. No seu tempo, no seu ritmo. Mas se desafiando também, que é mais importante. A variação nesse movimento, para quem não conseguir subir o tronco inteiro, para onde a sua flexibilidade permitiu. Beleza? Bora, vamos junto. Três. Dois. Um. Sobe. Dois. 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 Um, dois, três. 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 Acabou. Então, ó, esse é o nosso treino de hoje. Vai dar em torno aí de uns 12, 13, 13 minutinhos de treino, tá? A gente vai fazer só uma repetição, que vocês perceberam que é bem puxado, ok? Quem conseguir, pode fazer mais uma série, não tem problema, tá? Mas é importante que vocês tenham anotado, beleza? Ok? Recupera o fôlego, projeita os cabelos. Super beijo, gente. Até a próxima aula.